Lá vai uma xalama, bem longe se vai Briscando o remanso do rio Paraguai Rocha lana sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor Rocha lana sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor E assim ela se foi, nem de mim se despediu A xalama vai sumindo lá na curva do rio E se ela vai má guarda, eu bem sei que tens razão Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração E assim ela se foi, nem de mim se despediu A xalama vai sumindo lá na curva do rio E se ela vai má guarda, eu bem sei que tens razão Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração E assim ela se foi, nem de mim se despediu A xalama vai sumindo lá na curva do rio E se ela vai má guarda, eu bem sei que tens razão Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração Não pode te dar poderido? Fui ingrato, eu quero pegar aqui É que é que a Samsung foi? Com o engineho empenhada, cantando assim com gordinho É mais curto do que você? Obrigado.